Solta pra nós, é que a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Pois não, pode falar. Falar, boa tarde, Neto e equipe aí. Aqui na rua João Ramalho, no bairro Matão, na frente do número 258, fazem a feira aos domingos e a equipe de limpeza não vem mais. Antigamente faziam a limpeza após a feira, passava o caminhão lavando a rua. Não tem mais, fica essa sujeira, esse lixo, até na sexta-feira. Vai até lá em cima, a sujeira, o lixo, Neto. A gente pede um apoio aí. Fica também aqui pra cá o outro lixo também aqui, ó. Eles deixam aqui o lixo. Fica todo o lixo aqui, Neto. Na rua, tudo. E se você puder pegar e ajudar, que a população que não aguenta mais e colocam as calçadas, tudo estourado também. Se colocam perua, caminhão em cima da calçada. E tá arrebentando toda a calçada aqui, dos moradores. E mais a sujeira também aqui, que não tem limpeza. E se você puder ajudar a gente, é a rua João Ramalho, 258, 260, no Matão, ao lado da aquário de esporte. Neto, contamos com vocês e equipe. Muito obrigado. Então, meu amigo, o bairro Matão, tá aí, é um serviço muito útil, que é a questão da feira. É tão gostoso ir na feira, né? Eu adoro, adoro. Comer pastel, tomar caldo de cana. Ana, você é muito na feira em Botucatu? Não dá pra ter feira, é turladeira. Como é que foi? Botucatu não tem feira? Não, eu não ia lá, mas eu gostava de ir aqui. Ah, você vinha aqui em Piracicaba? Aqui, para meu pastel. Venham conhecer feira aqui. Porque lá é difícil. Lá você vai na ladeira, você vai ver as barracas, você vai descendo, né? É turladeira, aí Botucatu. E como que para as coisas? Não para, né? Não para, fica tudo na descida. Você abre o carrinho, na Botucatu, já sai pegando que você vai chegar até e furiu na ladeira. Dura voltar depois com o carrinho pesado. Senha de sacola de carrinho. De carrinho, né? Carrinho. Prepara a tarefa do Neto hoje, vai ser interessante. Ó, vai resolver o problema? Neto, temos uma resposta positiva. E o Avisal Marcos, né, que mandou esse vídeo para a gente, lá do bairro Matão, a Secretaria Municipal de Abastecimento informa que em função de um problema na bomba, o caminhão que executava esse serviço passou por uma manutenção. Ah, entendi. Por isso que parou ali, né? Por isso que parou. E olha, o serviço voltará a ser executado normalmente a partir da próxima semana, viu? Oba, que legal. Então, Marcos, a feira ele falou que é de sexta, né, Ana, se eu não me engano, ele falou que a feira é sexta. Sexta-feira. Talvez, agora não tenha, mas semana que vem já vai ter a limpeza. Então, e você nos avisa, viu, Marcos? Por favor, assim que normalizar ali, o caminhão voltar a passar limpando, né, avisa aqui para a gente. Muito bem. Aí vai ser resolvido. Muito bem. Tá aí. Então, se você tiver um problema no seu bairro, onde você mora, faça a sua reclamação através do nosso vídeo reclamação. Tchau. 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 Tchau.